Isota Fraschini 8A 1926, um dos quatro carros que a gente tem aqui no Brasil. E para contar os detalhes e a história desse carro aqui, Tafsio da PJS. E aí pessoal, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Cara, muita coisa aconteceu com esse carro ao longo desses quase 100 anos, né? Sim, muita coisa. E muito trabalho vocês tiveram aí também, né Tafsio? Muito trabalho porque a gente procurou fazer a restauração do carro real quando ele saiu de fábrica, né? Quando ele chegou no Brasil aqui, né? Então a gente levantou muita história, muita história errada e detalhes dele assim que a gente trouxe. Muita coisa fabricada pela gente, muita coisa importada e está aí agora. Existe muita dificuldade que a gente está falando de carros desse tipo aqui, pessoal, porque praticamente cada carro desse que saia na fábrica, especialmente nessa época, porque chassi e carroceria eram feitos por fontes diferentes, de forma muito artesanal. Cada carro era praticamente único, né? Sim. Então restaurar um objeto desse requer muita pesquisa de documentação, né Tafsio? É, porque nessa época a variedade de encarroçadores era muito grande, né? Então se o carro está na Itália, ele tem muitos encarroçadores italianos. Se ele está na França, tem os franceses e assim vai, né? Então, e às vezes essa história pode se divergir em determinado momento. Que é o que aconteceu com esse carro, né? Muita gente atribuía a essa carroceria a castanha e aí no processo descobriram que na verdade não era uma carroceria a castanha, né? Como que foi isso? Isso foi quando o carro chegou para a gente, a gente começou a fazer todo o processo de pesquisa e tudo mais, né? Mas a gente começou a notar algumas coisas que tinham de diferente, como por exemplo, Esse ângulo da porta aqui, em todos os modelos que você vê que são considerados os castanhos, eles não têm esse ângulo aqui. Então isso a gente levantou uma possibilidade, eu fui atrás do representante atual dessa carroceria na Itália. E ele por e-mail me informou que ele não estava conhecendo alguns detalhes. Aí a partir daí a gente começou uma pesquisa mais aprofundada, a gente partiu para uma coisa bem maior. E aí a gente chegou numa foto do carro original de época, atestando a carroceria que ele é realmente, que é a Cesar Sala que está na plaqueta ali. Que é esse emblema aqui. É isso. Cesar Sala, Milano. Mostra para a gente a foto aí. Deixa eu botar um pouquinho. Essa é a foto. Então essa daqui é a foto de quando esse carro chegou aqui no Brasil em 1926. Isso, isso aí. Novo, dentro de um ano ele chegou. Ou saindo de fábrica ou chegando no Brasil, né? Mas é a aparência original dele. Sim. E a nossa restauração foi o que foi atrás trazer tudo isso de volta. Por que a gente está falando de volta? Porque esse carro, ao longo de mais ou menos 40 anos, desde a época que ele era novo, sofreu muitas modificações, né? É, ele sofreu muito. Como que ele era antes? Aqui eu tenho a foto dele como ele chegou para a gente, que era assim, né? Então vocês estão vendo? Tinha muito detalhe diferente, porca de roda, estribo, posicionamento das lanternas, o estepe que não era mais lateral. Então foi tudo coisa que a gente veio trazendo de volta. Melhor coisa, Tati. Então vamos passando pelo carro, por esses detalhes todos que envolveu toda essa parte aí de... Bom, vamos começar pela tela. Ele não utilizava esse ornamento, que é o ornamento certo do carro. Ele não tinha essa tampa do radiador, isso aqui tudo a gente trouxe. A porca do cubo rápido, nós fizemos aqui. A gente fez tudo lá na nossa oficina, tudo manual, né? O estepe, ele não era lateral, o estepe era traseiro. Então a gente fez uma pesquisa, descobriu como é que é o correto posicionamento dele, como é o suporte. Fabricamos o suporte, o cubo para a instalação do estepe. Agora, Tati, por que esse estepe foi parar lá atrás ao longo desses anos? Ele originalmente estava aqui e aí algum desses donos que o carro teve... Eu acredito que assim, por volta dos anos 60, um proprietário pegou esse carro, restaurou, pegou ele já no ferro velho e veio remontando o carro. Então ele trouxe muito adereço para o carro na época e ele foi fazendo da maneira dele. Foi customizando, entendi. O estepe estava lateral e depois ele passou para trás. Então ele foi fazendo assim. Então foi misturando o caráter de vários isotos, então. Isso, isso aí. Vários isotos e carros parecidos da época, né? Ele não tinha mais esse Spotlight, esse Spotlight a gente importou. A gente fez suporte para o Spotlight. Essa lanterna aqui na foto, dá para ver que ela está aqui. A gente fez esse prolongador para ela, para ela vir para o lugar correto dela. O estribo foi todo feito novo. A gente fez todos os frisos, fez tudo lá. Baseado por referências de modelos da César e Sala na época. A gente refez toda a tapeçaria do carro. A gente trouxe tampa do tanque nova. O tanque foi reposicionado também, que ele não estava nessa posição. Lanterna, traseira nova. Ah, nova não é cortada, né? A luz de placa nós trouxemos também, original do carro. Nós fizemos, encapamos os feixes de molas com couro. E aí, esse couro em volta, você se demora para uma questão de ruído e também... Isso, para lubrificação. Para preservar a lubrificação. A ponteira do escape a gente fez nova, que antes ela tinha duas saídas, a gente passou para uma só. Ela tinha um ronco esportivo, que não combina com o carro, né? Então, agora ela é super silenciosa. E aqui dentro, todos os instrumentos do painel foram restaurados. Durante a restauração, a gente encontrou que tinha adesivos colados por cima da chapa original do velocímetro, do relógio, todos eles. Ficaram nos mostradores. Então, aí, baseado naquilo, nós reconstruímos todos eles digitalmente e fizemos novos. Agora estão todos corretos, funcionando e aferidos, né? Funcionamento, fizemos motor todo novo também, né? Fizemos pistão na Argentina, a bronzina foi feita lá pela gente. Tem muito trabalho artesanal nesse carro. É, não, e essa que é a grande coisa de uma restauração de um carro como esse, porque, além de toda essa pesquisa de documentação que eles têm, inclusive material de oficina da época, você tem aí, né, Tafio? Tem, tem aqui, deixa eu pegar. Além de todo esse processo prévio de pesquisa de fontes, para você ter a coerência histórica, os padrões corretos, não é como restaurar um Mustang ou um Porsche que você tem fornecedores de peças novas. Você tem que fabricar tudo, literalmente tudo, até as bronzinas você tem que fabricar. Então, é um trabalho realmente incrível. E está aqui o manual. Aqui a gente tem o manual de manutenção desse carro, né? A gente conseguiu encontrar isso também, muito garimpo. E aqui a gente se baseou para fazer muita coisa, né? Então, está todo em italiano, tudo, mas a gente se baseou em muita coisa por aqui. Assim como toda restauração que a gente faz, a gente procura primeiro a literatura para depois chegar no resultado final. Porque aqui vão ter as formações de folgas, dimensionais, torque e tudo mais. Que coisa incrível, que coisa incrível. Sensacional, maravilhoso. Então, aí para funcionar nós vamos ligar a gasolina aqui. Sei. Tá? Uma torneira de gasolina que tem um pré-tanque ali. Aí depois, a facilidade de entrar, ignição, atrasar o ponto e a partida. E aí, adiantamos de novo o ponto. Nossa, que seda. E aí, não gira. Música. Não gira. Música. 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 Você pode posicionar o motor? É Dá uma acelerada, ele tá lá atrás Ma Unidas Não há DNA A Geis Alära sorte Faces de acelerar Transcrição e Legendas Pedro Negri